O vídeo de hoje é para mostrar-vos os livros que eu tenho de uma das minhas autoras preferidas, que é a Shirley Jackson. Eu, neste momento, falta-me apenas um livro da autora e eu não podia estar mais entusiasmada por ter todos os livros. Não me perguntei se eu já as li todos. Não. A resposta é não. Ainda não li. Também não é uma autora que eu quero ler, assim, super depressa. Com o tempo, lá chegaré. Como é que eu tenho os livros desta autora organizados? Eles estão organizados por ordem de publicação, excepto aqui estes dois últimos, que, como são de uma categoria diferente dos outros livros, não é bem categoria, mas é de outros temas, eu quis pô-los não da maneira como tenho organizado o resto dos livros. Portanto, aqui de lá de esquerda é a biografia sobre a Shirley Jackson, A Rather Haunted Life, da Ruth Franklin, do qual eu já li duas vezes e, por acaso, não era nada mal pensado voltar a uma releitura deste livro. Eu gostei imenso de conhecer, não só a obra da Shirley Jackson, porque, obviamente, que a biografia fala da obra da autora, ajuda não só a compreender a vida da autora, mas também ajuda a compreender algumas coisas da obra da autora. Depois, como eu estava a dizer, os livros estão organizados por ordem, por publicação. O primeiro livro que a autora publicou foi o The Road Through the Wall. Eu este ainda não li, mas, como é habitual nos livros da autora, fala sobre uma mulher. A personagem principal é Caroline Desmond. E fala-nos de um local aparentemente normalíssimo, mas que nós se calhar vamos descobrir que as coisas não são assim tão normais quanto são. A obra de Shirley Jackson, por norma, é um pouco psicológica e, às vezes, é preciso ler um pouco por entre as linhas e saber ou ter o contexto de quando a obra foi escrita para saber como é que as pessoas viviam, especialmente nos Estados Unidos. E essa parte é uma das partes que eu acho interessantes na obra da autora, mas lá está. Acho que a obra também ganha se a pessoa tiver esse background. O segundo livro é o Anxaman. O Anxaman foi publicado recentemente em Portugal pela Cavalo de Ferro. Chama-se, em português, chama-se O Homem da Forca. É um livro que eu estou... Que eu iniciei a leitura este ano e que eu não estava com tempo suficiente para estar atenta ao livro porque eu acho que é preciso alguma atenção à escrita da Shirley Jackson. Este livro é sobre a Natalie e sobre a relação que ela tem com a sua família e com aqueles que a rodeiam. É uma obra que lida com saúde mental como quase todas as obras da Shirley Jackson. The Lottery and Other Stories Este é... Não necessariamente o livro que eu recomendo a toda a gente porque o que eu recomendo a toda a gente a experimentar uma vez na vida é o conto A Lotaria. Este livro foi traduzido recentemente para o português pela Cavalo de Ferro. Mas se quiseram procurar o conto A Lotaria existe também uma adaptação para a BD que eu ainda não li mas está na minha wish list para um dia destes a adquirir e para ler. As histórias são diversas neste livro. Eu adoro a escrita da autora e este livro foi... Talvez o primeiro que eu li da autora não tenho a certeza absoluta mas tenho ideia que sim. Eu comecei a ler Shirley Jackson por culpa de Stephen King porque já não sei porquê apareceu referenciado na alguma coisa e eu fiquei curiosa e depois li os contos de Shirley Jackson e adorei. Estes contos falam... descrevem um pouco do que é que é viver nos Estados Unidos em parte é isso e como eu já gostava de uma outra autora que é a Flannery O'Connor ambas as autoras são... é dito que elas escrevem o Southern Gothic que é um estilo que eu... um estilo literário que eu gosto e normalmente elas focam-se muito nas pessoas na relação das pessoas com elas com ou com as outras no caso da Shirley Jackson ela muitas vezes vai para a parte mental ou seja, para... para a saúde mental da mulher em particular não quer dizer que ela esteja a dizer que as suas personagens são doidas mas normalmente existe algo de estranho a acontecer às personagens dela ou elas estão a ficar cada vez mais perdidas na sua própria cabeça ou algo de errado à volta delas acontece e nós não percebemos se são elas que estão mal ou se é aquilo que está à volta delas que está mal e isto é um bocado geral para toda a obra da autora mas... nestes contos é bastante aparente The Bird's Nest é o próximo este é é sobre a Elizabeth e esta personagem vai vai ter múltiplas personalidades ou vai desenvolver ao longo do livro múltiplas personalidades é um dos que eu tenho curiosidade aliás, eu tenho curiosidade com todos os livros não, senão não os tinha mas ainda não li The Sundial um livro ótimo para ler nesta altura ou se calhar não o The Sundial é sobre a família Halloran e existe um belo dia em que os habitantes desta casa acham que o mundo vai acabar e que só aqueles que estão naquela casa é que vão sobreviver e depois não sei mais o que é que acontece mas parece-me que esta gente está toda um bocadinho doida só um bocadinho The Hounding of Hill House eu adorei este livro este eu já li existe também traduzido em português e é um livro que tem aqui um blurb do Stephen King mas a verdade é que é um livro que influenciou várias obras do Stephen King em particular o Salem's Lot e o The Wastelands da série da Torre Negra então achei essa parte assim bastante interessante The Hounding of Hill House é sobre uma casa assombrada é uma casa que permanece esteve vazia durante imenso tempo entretanto existe um grupo de pessoas que vai fazer uma experiência na casa assombrada e depois há os resultados dessa dessa experiência eu gosto imenso deste livro isto foi um livro que inspirou a série da Netflix mas esqueçam a série porque isto é sobre a Eleanor a nossa personagem principal e sobre a casa que é a outra personagem principal do livro e lá está é o outro livro que é sobre saúde mental as relações o fato de relações que a Eleanor tinha com outras pessoas é fantástico We Have Always Lived in the Castle o outro livro que também está traduzido para português esta foi a última obra publicada pela autora em vida e é uma das suas obras mais reconhecidas o We Have Always Lived in the Castle é sobre duas irmãs a Mary Cat e a Constance e sobre a sua vida no seu na sua casa afastada do resto das outras pessoas como é que elas ficaram naquela casa o que aconteceu à família delas é absolutamente fantástico e é nos contado pela personagem da Mary Cat que é uma narradora que não é muito fiável mas é absolutamente fantástica se a autora tivesse não tivesse morrido e tivesse continuado a escrever neste género eu acho que tinha sido algo bastante interessante Just An Ordinary Day este é um livro de contos publicado postumamente e basicamente é isso eu ainda não li mais contos depois de ler a de lotaria não regressei aos contos da autora ainda mas é um livro que eu quero bastante ler Let Me Tell You é mais uma coletânea ou antologia de contos alguns deles eram contos que não tinham sido publicados portanto coisas que estavam perdidas tudo aquilo que seja Shirley Jackson parece bem e vocês já sabem que eu adoro contos portanto Dark Tales se pensaram que é mais um livro de contos então estão corretos porque é mesmo mais um livro de contos este foi publicado bastante recentemente este também é daqueles livros que eu não sei muito sobre ele mas vou à espera de contos e vou à espera da escrita da Shirley Jackson por último são dois livros de crónicas que ela escreveu para revistas femininas aquelas revistas viradas para a dona de casa portanto o primeiro é o de Live Among the Savages e as crónicas são sobre a sua família sobre o seu dia-a-dia supostamente era para ser algo realista mas entre esta é suposto que vai ser não-ficção mas entre esta não-ficção existem muitas coisas ficcionadas eu acho que vai ser muito interessante porque a Shirley Jackson tinha algum sentido do humor um bocadinho de retorcido e o Raising Demons é exatamente a mesma coisa como o Live Among the Savages mas pronto é o Raising Demons só o nome é fantástico este é esta é uma edição americana da Penguin eu adoro esta capa ilustrada o Live Among the Savages eu acabei por comprar uma edição do 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 recentemente mas não resisti quando este livro estava a um bom preço falta-me apenas um livro da autora que se chama Come Along With Me e eu se me lembrar posso deixar aqui uma imagem da capa o Come Along With Me é um livro também póstumo que tem mais uma série de contos e uma uma obra inacabada que a autora não terminou também do pouco que eu já li sobre ela que me parece fazer algo bastante interessante infelizmente inacabado ai quando uma pessoa fala de um autor que gosta e quer falar um pouco de cada livro depois nunca mais se cão ficaram curiosos com os livros da Shirley Jackson já leram alguma coisa da autora digam-me tudo nos comentários e até um próximo vídeo e E aí